O corpo tem uma facultade. Muitos dizem, e eu pergunto aos pastores que estão cá, quantos sermões tem ouvido da unidade? Centos! A igreja continua dividida, porque igual que o amor não se pode reproduzir, porque o amor é Jesus, vivendo em nós. A unidade é a unidade no Espírito. Quando eu parto o pão, Paulo diz, não somos todos nós o corpo do Senhor. Não somos todos nós o pão que a gente parte. Olha para isto. Há algo que acontece no mundo espiritual. Quando eu parto o pão, quando divido os miolos, no mundo espiritual está acontecendo o contrário. Estou chamando à volta de mim todos aqueles membros que têm que estar junto comigo para que eu funcione como o órgano perfeito. Eu não sei se sou mau, eu não sei se sou olho, eu não sei se sou perna, mas o Senhor o sabe. O Senhor sabe quem são os músculos que têm que vir sobre o osso. O Senhor sabe quem são os tendões que têm que vir à volta de mim. O Senhor sabe quais são os nervos ou as veias que têm que vir à volta de mim para que o meu ministério funcione em toda potência que tem que funcionar. E quando eu como o pão, estou chamando aqueles membros, aqueles apóstoles, aqueles profetas, aqueles que têm que estar à volta de mim para fazer um impacto no mundo inteiro. O problema de uma igreja ritualista é que estão correndo por aquele que tem fama. Ah, aquele está fazendo uma coisa muito novidosa, aquele tem êxito aqui, aquele que funcionou esta fórmula, aquele tem aquele plano, vamos seguir a este, vamos seguir a aquele, já não este, é melhor aquele. E o corpo está todo misturado. E temos orelhas coladas à perna e temos o fígado colado ao olho e temos um dedo que sai da testa e é um corpo infuncional. Agora, pensa um momento, tudo o que precisas, não tens que buscar, olhando para os homens, porque tu não sabes que membro tu és, mas o Senhor o sabe. E vou te dizer um mistério maior. Senhor, o corpo de Cristo não é uma época, não é uma geração. O corpo de Cristo vem deste tempos de Adão. É um corpo eterno. Ora, escuta isto. nós temos vindo perto de uma nuvem de testigos. Amém? Eles são também o corpo de Cristo eterno, atemporal, intemporal. E Deus, a obra de Deus não é uma obra espontânea. Deus é um Deus que começa uma obra e tu te apanhas na tua vida, no teu passar pela tua vida, de uma parte dessa obra. E o que vem depois de ti apanha o que segue. E o que vem atrás de ti vem e apanha o que segue. E nós viemos do passado. Viemos, estamos entrando como uma carreira de relevos, apanhando uma unção que ficou cortada com a morte do que estava atrás. Amém? A herança tua no corpo de Cristo não necessariamente tem que ver com os teus pais terrenais. Talvez alguma vez tens leído a Bíblia e há um personagem, alguém na Bíblia que é aquele que mais te atrai. E cada vez que lês sentes uma conexão com esse homem. Ou ouves falar daquele homem com aquele unção que estava em África e aquele unção que estava em Espanha ou aquele unção que estava em França. Isto tens que ouvir muitas vezes na fita. Porque se percebes o que te estou dizendo e começas a rascar, eu não posso entrar em o que é uma vida de comer e de beber o sangue numa sessão. Estou a dar um bocadinho de mistérios maravilhosos. Isto é verdadeira comida. Isto é comida do Espírito. Amém. A comida do Espírito como aquela lembra-se quando o anjo do Senhor apareceu a Elias. E Elias estava deitado embaixo daquela árvore a chorar cheio de medo por causa de Jezabel. E diz a palavra que o anjo do Senhor veio ele deu o pau. Ele deu uma comida espiritual. E quando comeu do pau o Elias porque muitos fazem estes sermões e dizem ah não é que Elias estava cheio de medo e correu para Horeb. Não foi ideia de Elias ir para Horeb ao monte de Deus quando ele comeu o pão que o anjo lhe deu e o anjo do Senhor é o Senhor Jesus. Ele deu a comer uma comida espiritual. O anjo lhe disse levanta-te agora e vai porque grande caminho te resta. E o pão que tinha comido sustentou 40 dias a Elias e o pão levava uma direção e ele não sabia para onde ia e começou a andar porque o pão o pão tinha entrado nele e o pão te leva ao santo monte de Deus o pão te leva a encontros com Deus que nem sequer tens tu pensado. Santo 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 verdadeira comida verdadeira bebida precisamos precisamos tanto de dinheiro no ministério Renan para fazer aquele templo que queres fazer vamos mandar cartas aqui para ali o diablo está a se rir e o senhor está a chorar se não é assim chama 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 aqueles que eu já tenho preparado que já tem la visão eu já les tenho falado a visão está crescendo nos seus corações começam a chamar que o teu reino venha isto é verdadeira comida não são ricos não são os que têm os poderes das riquezas é aqueles que Deus tem assinado não tem que fazer em México dizemos fazer a barba estão ricos você tem que se derreter diante daquele que te dá todas as coisas e começas a chamar graças senhor a gente está por um estúdio de televisão nos estados unidos para mandar programas a todas partes do mundo porque eu não posso mais com tanto convite aqui eu quero ir para todo lado e não posso e o senhor me disse vais construir um 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 estúdio de televisão e vais mandar programas a todas partes do mundo emprego em quatro idiomas vou mandar programas em quatro idiomas e eu já comecei e o senhor graças aí já vem aquele que me vai dar as câmaras aí já vem aquele que me vai dar o ar grátis em Europa grátis em Brasil grátis em América Latina alavado seja o senhor e começo a chamar o corpo os tendões unam-se a mim os músculos unam-se a mim tentamos fazer um corpo vivo fazer um corpo vivo alavado seja o senhor esta noite porque eu posso falar uma semana aqui mas já escrevi um livro já está por sair o meu livro da santa ceia da próxima vez agora em janeiro já trazemos o livro mas o mais importante é que esta noite vamos a tomar a santa ceia de uma forma diferente quantos dizem amém amém e ouço gritar ao diabo e estou ouvindo gritar ao diabo porque o diabo não vai resistir uma geração uma geração cheia 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 do espírito do diabo cheia 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 de uma rua de uma rua esmã da licorio da licorio da licorio da licorio da licorio amém 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 O que a gente tem que fazer? Para executarmos as obras de Deus Que creares, que creares Que assim como o Padre me enviou E o Padre vive em mim Se comerdes do meu carne e beerdes do meu sangue Da mesma maneira serás enviado O Padre vive em mim Amém 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 Amém